Murilo, que jogo duro, difícil hoje pro Liceu, hein? Quarta de final da Supercopa, enfrentaram o adversário duro aí, o Águia. Vocês tinham vantagem do empate, mas o Águia saiu na frente, 2x0. No finalzinho fizeram um, mas não deu tempo de buscar o empate, né? Fala pra gente como é que foi essa partida de hoje. O jogo foi muito bom, foi muito pegado. O jogo teve muita falta, teve vários erros da arbitragem também, não vou calar minha boca pra falar isso. Eu acho que foi muito bom o jogo e a gente, felizmente, não conseguiu conseguir a vitória. O primeiro tempo foi muito duro, né? 0x0. Vocês ainda tiveram chances, o que que faltou pra bola entrar e de repente construir uma vantagem no primeiro tempo já? Faltou a nossa pose de bola, que eu sempre falo. A bola não conseguiu rolar, a gente ficou meus gols, infelizmente. De qualquer forma, a equipe está bem serguida aí na competição, né? O que você acha que falta pra melhorar e conquistar as próximas competições? Eu realmente acho que a gente foi um pouco inferior no finalzinho, mas foi muito equilibrado e eu acho que a gente mereceu o contato. Tá certo, olha, apesar da derrota, parabéns pra vocês aí. Pelo empenho, pelo esforço e boa sorte nas próximas competições que virão aí. Obrigado.